Oi, amorinha, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente. O vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um espadinho. Agora são 5h30 da tarde e eu tô estudando, estudei a tarde inteira. E meu cabelo tá bem sujo, gente. O vídeo de lavar é ontem, só que eu não lavei porque eu fiz os cílios, né? Eu fiz cílios fio a fio, que inclusive postei tudo lá no meu Instagram, que se você não me segue, já vai lá me seguir que tá passando aqui na tela. E, gente, ontem eu não consegui fazer porque eu não podia lavar o cabelo, como eu fiz os cílios, não podia molhar, então daí eu acabei que não fiz. Meu cabelo hoje tá uma sujeira, daí eu vou hidratar, vou fazer alguma coisa na minha pele também. Então eu falei, não, vou gravar pro canal, já vou fazer meu espadinho. Então, e é isso, gente. Tipo, vou terminar uns conteúdos aqui só, que eu tô terminando de física. E daí eu vou passar uma hidratação no meu cabelo e mostro tudo pra vocês. Vou dar uma caidinha rapidinha pra ir no mercado. E aí na farmácia eu comprei esse shampoo Johnson's, que precisa pra limpar os cílios. E aí eu fiz ontem, né? Daí não tinha. Esse sabonete, que é o sabonete que eu uso pro corpo, que é um sabonete líquido. É muito cheiroso, sério, gente. Eu amo e o meu já tá acabando. Agora eu vou fazer a minha hidratação no cabelo. Pra fazer a hidratação, eu gosto dessa máscara da Sunline, dessa verdinha. Ela é bem cheirosa, só que deixa eu abrir ela aqui pra cá. Ela é muito grossa. Tipo, muito, ó. Ela não cai nem por resabrava. Ela é grossa demais. Aí eu gosto de misturar com um pouquinho dessa daqui da Scala. Bastante espetacular. E aí ela é mais molinha, ó. Aí ela é bem líquida, sabe? Daí eu gosto de misturar sempre um pouquinho dessa nessa daqui. Ó, eu vou pegar a tampinha do creme. Aí eu peguei uma colherzinha de plástico. É importante que seja de plástico, não pode ser de metal. Aí você pega. Olha como que esse creme, ele é grosso. Ó. Ó. Ele é muito grosso. Aí eu coloco duas colheres dele. Não pode colocar a mão dentro do creme, tá? Se não estraga. Coloco umas duas também desse daqui. Uma. Duas. Aí eu vou misturar. Não tá muito líquida, então eu vou colocar mais uma colher desse daqui. Aí agora a gente pega um pente e penteia o cabelo. Daí eu vou trocar essa blusa, tá, gente? Porque pode ser que suja, então é melhor eu trocar. Então eu já venho. Aqui é uma que pode sujar. Eu vou dividir meu cabelo assim, ó. Na metade. E essa parte eu vou prender com uma presilha aqui em cima. E essa parte que ficou aqui embaixo, eu divido uma pra cada lado. Penteio, eu separo essa mecha em dois. E passo aqui só nas pontas, tá, gente? Eu passo das pontas até mais ou menos aqui a metade. Eu vou subindo até aqui a metade. Nunca aperto da raiz, não deixo o cabelo bem oleoso. Bastante. Pego o cabelo, vem da ponta e vai subindo. Essa parte, meu Deus. Que dó de mim, né? Que tô me expondo dessa forma aqui pra vocês. Tá tudo, ó. Aquela quantidade dá pro meu cabelo inteiro. E aí eu pego esse restinho que fica no pote. E agora eu espalho na minha mão e passo assim no cabelo, assim, com tudo, sabe? Prendi o cabelo assim. Eu não vou aparecer muito aqui. Enquanto eu cheguei esse coca aqui, eu tô parecendo um, sei lá, tão horrível. Prendi ele assim. Se você quiser colocar uma touca, fica ao seu dispor. Eu não vou colocar nada porque eu tô com o banheiro de procurar. Enquanto eu vou deixar o creme no meu cabelo, a hidratação aqui, eu vou terminar de assistir as minhas aulas e vou, enquanto isso, fazer a minha unha do pé. Eu não faço ela de, tipo assim, tirar cutícula e tal. Então a única coisa que eu vou fazer é tirar o esmalte que tá, é passar uma base fortalecedora e um esmalte clarinho por cima, sabe? Não vou fazer muita coisa porque geralmente eu faço no salão. E aí eu vou fazer só, dar um tapinha aqui. Tô, fiquei mais ou menos uma horinha com a hidratação no cabelo. Agora eu vou pro banho, vou tomar meu banho e vou mostrar pra vocês. O que é isso, gente? Tô com frio, então vamos logo. Acabei de sair do banho, já tô de pijama, né? Tô com a toalha aqui na cabeça. Tentei pra vocês um pouquinho dos cuidados que eu tenho com os cílios no banho. Foi a primeira vez, né, que eu cuidei, então eu lavei com o shampoo Johnson e tudo. Tentei com essa escovinha que ela manda também. E daí fica de boa, sério, eu tô amando esses cílios, porque eu tô me sentindo bela e maravilhosa. Gosto de passar sempre esse body splash depois que eu saio do banho. E fica com um cheirinho, sabe, de banho bem bom. Então eu gosto de passar. Eu não tô fazendo um spa day, spa day, spa day, né, gente? Tá sendo mais um spa noturno, um spa night, porque, como eu falei pra vocês, minha semana tá muito corrida. Tanto é que eu tô fazendo, tô aqui no computador estudando, tá muito corrido pra mim. Mas eu acho importante a gente sempre tirar um pouquinho pra se cuidar, né? E eu sempre faço desse jeito mesmo. Lógico que tem vezes que eu faço um spa day, mas tem dias, né, que eu só me cuido mesmo à noite. Então eu faço uma hidratação no cabelo, enfim. E daí eu achei legal mostrar pra vocês. Agora eu vou tirar, né, a toalha, eu vou pentear meu cabelo. Eu fiz a unha do meu pé. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, não vou mostrar muito que eu não gosto do meu pé. Agora eu vou fazer a unha da minha mão, que eu não tô passando esmalte, porque eu tirei a fibra, né, que eu tava de fibra de vidro. Então eu tirei o alongamento e agora eu tô cuidando da minha unha mesmo pra ver se ela cresce. Então eu vou mostrar isso tudo pra vocês, então bora lá. Eu tava terminando de assistir minha aula, daí eu tirei o esmalte da minha mão, que eu tava com base. Agora eu vou tomar minhas vitaminas. Ó, eu tomo essa vitamina pra unha, que é a Lavitan, cabelos de unhas. A máscara no meu rosto é de pepino, que é pra olheira. Então eu vou passar ela aqui. Ela não é só de olheira, tá, gente? Ela também... Ela também limpa todos os tipos de pele. Agora aqui diz pra esperar 20 minutos, então eu vou deixar ela de ir por 20 minutos. E enquanto isso, eu vou fazer as minhas da minha unha. Eu faço assim, eu arrasto a cutícula. Só o excesso mesmo do colicate, não tiro muito, porque eu não sei. Aí eu vou dar uma lixadinha nas pontinhas. E depois eu passo essas duas bases. Eu passo essa que é casco de cavalo da Nutriderm, com óleo de argã. Passo essa que é base fortalecedora da Risqué. Essa daqui. E todo dia antes de dormir, eu deixo elas logo na minha cama. Eu passo em cima, sabe? Sem tirar o que tá embaixo. Eu só passo por cima. E daí, uma vez na semana, eu faço isso. Tiro tudo com acetona, arrasto a cutícula, lixo, e continuo passando. Terminei a minha unha. Olha como que fica com a base. E daí, agora eu tô esperando essa máscara terminar de secar ela. E ela tá quase toda seca. Só tirar ela. E terminar o spa com vocês. E aí, ficou assim. Agora eu vou pegar um algodão e passar um pouquinho de água micelar, tá? Eu não vou lavar o rosto, porque se eu lavar, eu vou tirar todos os nutrientes e as coisas boas que a máscara deixa no rosto, né? Então eu vou passar só uma água micelar, porque ela também ajuda na pele. Gente, enquanto a minha pele seca, né? Com a água micelar, eu vou secar meu cabelo. Ele já tá quase todo seco, ó. Né? Quando eu faço hidratação, geralmente eu gosto de secar ele, deixar ele secar natural. Mas como eu tô indo dormir, então eu não vou deixar ele assim, molhado, né? Então eu vou secar essa estufa secadora, aquela da Filco, ó. E o modelo dela é esse Soft Brush, ó. Soft Brush da Filco. Então ela tem três potências, tá? Todas as três potências é no ar quente. E nossa, gente, sério, eu amo. Vou mostrar pra vocês. Você seca rapidinho e eu já deixo o cabelo lindo. Nem de secar. E ele fica assim. Eu adoro essa escova, sério. Ela é muito, muito, muito boa e muito prática também. Depois que eu termino de secar, eu sempre gosto de passar um olhinho. Eu vou passar esse daqui da Avon, que ele é um liso supremo. Aqui só. E passo no comprimento dos fios. Olha isso. Depois de ter feito as coisas no meu cabelo, eu vou passar um hidratante na minha pele. A pele é uma pele mista. Então no inverno ela tende a ficar mais seca. No inverno, aqui, ó. Vocês também estão mais esbranquiçadinho. Nesse nível que a minha pele seca. Então além de ter que tomar muita água no inverno, eu tenho que hidratar bastante a pele. Então eu gosto de usar esse hidratante da Nivea Soft. Depois de passar o hidratante, minha pele fica assim. Eu vou passar essa água termal aqui. Que eu gosto também de passar. Porque além dela hidratar, gente, ela tem mil benefícios. Molho bastante a minha pele. Agora é só esperar secar. E fim. Escovei o dente. Aí agora eu costumo... Principalmente no frio, eu tô hidratando bastante. Eu posso esse carmé. Depois que eu ficava o dente, eu escovi o dente. Mostrei pra vocês. E aí agora eu passo o carmé. E aí. E aí. E acabo aqui, gente, então. Hidratei meu cabelo. Hidratei da minha pele. Né, gente? Mostrei pra vocês um pouquinho dos cuidados que eu tenho com os cílios. Com a extinção. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais descontraído. Estilo mais vlog. Foi um espadeio, um espadeio, um espadeio. Mas foi um espanite, né, gente? É sempre importante a gente se cuidar, né? Independente do tempo. De como tá o seu dia a dia. Da correria. É sempre importante se cuidar. Mas enfim, né, gente? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa bastante like. Comenta aqui pra saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. E também deixa aqui nos comentários os vídeos que você quer ver aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. E também me segue nas minhas redes sociais que estão passando aqui na tela. No Insta e no TikTok. Eu tô bem mais presente no dia a dia. E é isso, gente. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. E tchau.